A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fizemos coisas lindas, eu tenho certeza que o público vai gostar bastante, está tudo muito sensual, tem muita coisa muito pelada, muito nua, mas tem uma produção por trás dessa nudez, então acho que está muito bacana. Eu topei fazer porque eu sempre tive vontade de fazer paparazzo. Eu olhava os ensaios e achava lindos, sabe? O bom gosto, a delicadeza, a maneira como era retratada a mulher. A CIDADE NO BRASIL Meio voyeur, uma coisa muito... uma mulher dentro da sua própria casa, sabe? A vontade sozinha, fazendo coisas que ela faz sozinha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL